Muito bem, vou continuando a programação. Gostei, gostei do braço. Por que o pessoal fala, o pessoal antigo fala, vai morrer do braço? Fala lá, agora concorda. Vai morrer do braço. É uma pesquisa histórica. Por que os pais agora dizem ao menino, vai morrer do braço, menino? Ô, Marcos, você aí da AAC, sabe como é essa pergunta? Vai morrer do braço? Ah, eu adoro mais espaço para o braço. Mais espaço para o braço. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei daquela advogada, infeliz, da BFMU, é... A Jason? Essa estava do banco. Essa, acho que estava do Bicicat. 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 Bicat. 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 Não, a gente não promete, igual se pode, a vitória de uma mulher, ela... A mulher... É, mas eu não quero falar, eu sei que a gente se chama muito atenção, mas eu falava advogado. Quem falou que, já que os urdes pintos voltaram, né? Então, que essa coisa vinha da minha, que fica passando filho toda hora, para ganhar que morram afogados, etc, etc. Nossa Senhora, advogada. Mas aí, o que corre a relação do Brás é a porta de entrada no poe, a porta de entrada dos nordestinos. Os nordestinos chegavam no Brás. Uma pesquisa boa, né? Quando eles chegavam no Brás. Trajetórias do nordestino para chegar no Brás. Isso. Lembramos também, por isso que explica um pouco essa proximidade de Adonirã com a questão da dignidade, né? A vivência dos italianos com a questão da imigração, né? Exatamente. O Brás dos italianos, a pesquisa dos italianos e uma linda que dá vai vai, né? Essa amizade. O Brás, você conversa com a nossa amiga, a dona, a Priscila Martins. Ela é uma luta maravilhosa, muito corajosa. A Priscila Martins, vai falar um pouquinho detalhado da biografia, né? Ela se identificou a fazer uma biografia... Oi? Prozçarane. Prozçarane? É, pra estudar... na rúdula. A questão é que a gente vai falar um pouquinho detalhado da biografia, do ítaro brasileiro do ETA ok? meu nome é minha senhora Martins sou a terceira do ETA e eu estou aqui hoje vou falar um pouquinho sobre a minha dieta e eu vou contar isso também para falar sobre a trajetória que eu tive para fazer essa pesquisa a princípio eu estava achando tudo muito chato eu estava com o professor de um convite de professores na ciência do meu funcionamento para falar um pouquinho sobre a biografia e deles lá na ciência eu estava conseguindo as intenções também com o ponto prometido pelos professores e ponto operado no ensino médio em todo em 5 mil a 3, tem ponto de ser matéria aí eu resolvi fazer uma pesquisa e eu falei eu não me lembro eu cheguei em casa fui cá eu não sei nada sobre esse cara aí o professor ele falou não, eu te presto um livro sobre a biografia dele porque ele veio com o livro de uma graça de uma vida eu coloquei na minha cabeça e falei assim meu Deus onde foi que eu me meti eu dei esse livro aí a minha mãe falou assim que nem nada porque ela não vem da casa quando ela virou eu lembro se você não sabe sobre a biografia dele ela só faltou me bater eu falei não, eu não sei eu estava no seu pé de mesmo um papo falei, não, eu não sei aí eu comecei a ler e a minha mãe também me falou sobre o que ela sabia sobre esse cara aí eu fui lendo lendo aquele livro e meio que meu olho foi abrindo e foi lendo aquele escute junto com o livro também eu falei, caraca, aqui é esse cara eu vesti da tradição e eu não conheci ele aí eu tentei de ler o livro mas pra mim não estava o suficiente eu fui até a internet que eu fiz a mais sobre a vida dele e eu vi que assim o cara ele tinha seis irmãos pra cuidar ele tinha que trabalhar ele trabalhava por sentar toda a família dele ajudava a família dele ele engraxava sapato vendia marmita o cara ele era muito certo nada pra ele meio fácil então ele resolveu tentar virar como ator ele viu que como ator ele estava muito bom estava muito certo e aí ele tentou a menina como cantor como cantor ele recebeu vários várias críticas ele ia cantar nos lugares o pessoal falou pra ele ah, não, você não é bom é gente, eu tinha uma bolinha não estava afim de escutar ele ele, caramba o que eu vou fazer então pra me poder me destacar nessa vida ele é tudo meu compor a primeira música que ele compor foi do Aga Boa e aí ele viu que essa música abriu muitas fotos pra ele na vida da ágia a primeira ágia que ele foi e teve também assessor foi a Rádio Record onde ele ficou durante 30 anos trabalhando sobre o tom do música e ele viu que ali estava bom o tom estava melhor do que ser traitor e locutor que não estava muito certo aí então ele começou a compor fez sucesso e ele conheceu uma mulher chamada Clara foi o primeiro casamento dele que durou menos de um ano porque a mulher traiu ele a mulher pegou ele e mudava assim e aí ela mais assim ficava muito de droga ele agiu ele teve uma filha com ela e não tinha que ficou muito triste cara porque ela não traiu ela olhou pro cara dele e falou assim você sabe que isso é rádio não quero mais se fazer com você então ele ficou triste mas logo conseguiu ele conseguiu e acho que ela batida essa sim foi a mulher até o velho ficou durante toda a vida com ele sentindo mano com ele só que infelizmente ele apareceu mas aí também existe então acho que gostei de dizer sobre a vida aqui nos últimos anos de vida com a visão avançada e a impossibilidade de sair de casa pela noite o sapista dedica-se a se livrar a alguns espaços lágros que concorriu na vida virava algumas luzes caindo mas por dificuldade a inspiração e o cansaço não nos repitem muita coisa mas há documentos importantes reabraviando sua trajetória atitude ele compõe pouca mas ele também sim uma pequena arte com pedaços velhos de madeira movidos à eletricidade são rodas de canta três de pé e carrocetes vários e pequenos objetos são a porcelaria popular enfeites cigarreiras e vidros fiel até o fim da sua escolha as observações que colhem o cotidiano criam um mundo mágico como é que fala colhem o cotidiano é porque ele tinha uma coisa para ele próprio que ele achava que samba não era só um estilo de música mas uma forma de escrever mas para ele retratar o cotidiano das pessoas era muito importante para ele ele precisava falar sobre uma mulher com casa com uma casa ele fazia tudo isso um caso solitário para ele era importante ele retratar o cotidiano de uma sociedade que às vezes as pequenas coisas a gente não consegue enxergar nessa sociedade ele queria mostrar isso para a população quando ele recebeu uma mulher em casa que admirava alguns objetos criados pela sua vista e as pessoas chegavam lá e aqueles objetos falavam alguns chamavam aquilo de gênero e tal mas escutavam ver que aquilo não passava de gênero e tal como se vê o chico como marca registrada marca aliás que aliava a observação da linguagem e dos fatos trágicos do cotidiano fazia noção de uma coisa tradicional e inovadora infelizmente a gente teve uma nova ocorreu em 1982 aos 72 anos de idade e continua até hoje em nossas memórias como uma música que ele já trave em 11 juntamente com os meninos com a minha voz com a minha voz